Tum, 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 tum. Ê lindeza, fica batendo a janela, né? Vamos lá, vamos lá. Batem tanto essas janelas, cara. Ah, que bom. Eu não sei se deu errado mesmo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos ao Nerd Lute de Maio. Ok? Que deu uma atrasada, mas chegou. Como sempre, começamos com o nosso pacote fechadinho, aqui, lacrado. E lembrando, porque sempre tem alguém que fala, isso não é um merchan porque eu que pago mesmo, tá? Se a Nerd Lute quiser pagar alguma das caixas, eu não me importo. O tema desse mês era Clash of Worlds, que é o Nerd Lute 9, ó. Aqui esse mês é verdinho, meio verde slime da Nickelodeon. E era meio que uma mistura de... Tipo, invasão alienígena, essas coisas assim. Então vamos ver o que veio. Vamos aos cards, né? Vamos ao que temos aqui. O primeiro é esse daqui, que é Bottoms Vizinhos. Então vamos aos Bottoms. Ah, que legal. Temos aqui um Bottoms do Invasor Zin, que era um desenho do Nickelodeon. Esse daqui, No Humans Allowed. E Happy 4th of July. Tipo, Feliz 4 de Julho. Que é como se fosse um prédiozinho com uma invasão alienígena. Curti muito. Se você quiser ver detalhes, eu vou deixar as fotos de todos os produtos que estão aqui, lá no blog, tá? Aí você confere no link na descrição. O próximo card é este, que é Canecas The War Has Begun. Vamos abrir a caneca. Pelo jeito é nessa daqui. Ó, veio toda embalada em plástico bolha. Vamos à caneca. Ó, desenho. Vamos passar. Muito bonitinha a caneca. Impressão bem boa. Dá pra ver que é daquelas que tu passa a esponja depois que tu vai lavar e não sai. Isso é muito importante. Porque tem muita caneca personalizada que tu passa a esponja e já sai tudo. Gostei muito. Usarei. Vamos ao próximo, que é este daqui. Que é o Imus Universe Lee. Pelo que eu tô vendo, tem algo relacionado a... Fazendo referências a Space Jam. Que é um filme que eu gosto muito, falando a verdade. E tem sim. Ó, eles fizeram um pacotinho. Que são Imus. Como se fosse a marca do Space Jam dentro. Com escrito Nerd Luke. Eita, vou ter que começar a utilizar de novo o meu mural. Olha que legal. Aqui, ó. Bunnies. Depois tem a divisão de base, que é os Monsters. Depois o Chicago Monsters. Los Angeles Guns. E New York Angry. Muito legal. Já é um dos meus favoritos dessa caixa aqui. Acho que este daqui é o pôster. Que é Battleground of the Gods. Ah, sempre uma dificuldade para abrir os pôsters. Ah, essa vez não foi. Só porque eu falei, né? O pôster é uma arte muito, muito bonita. E ali em cima é o Thor. E aqui embaixo, eu sei que é personagem de um videogame. Mas eu não sei o nome. Porque eu não sou muito ligado na questão dos videogames. Então, eu não sei o nome de todos. Encontrando, eu vou colocar aqui na tela o nome, tá? Porque eu não sou muito conhecedor dos videogames. Mas eu achei essa arte incrível. Parabéns para quem fez. Porque, olha. Eu sou um péssimo desenhista. Então, para mim, qualquer coisa assim já eu fico... Acho lindo. Vamos usar a primeira camiseta. Porque esse mês teve duas camisetas, né? Então, essa daqui, ó. Orden in Chaos. Orden in Chaos 2 Redemption. É o maior e melhor MMORPG mobile desenvolvido pela Gameloft. Então, é uma camiseta baseada neste jogo da Gameloft. Orden in Chaos 2. Aqui está as informações. Você pode baixar o jogo grátis para iOS, Android e Windows. Ó, que legal. Não conheci esse jogo. Então, já fica mais um para a minha lista para conhecer. Então, ó. Essa camiseta, ela é meio que... Ela não é bem branca. Ela é meio que um bege clarinho. Ó. Bem bonita. Não sei se eu estou conseguindo mostrar. Estou. E a última camiseta é essa daqui. Que é a camiseta Invasion. Os dois agentes mais famosos por defender o mundo de todos os tipos de alienígenas estão de volta. Agora, com um desafio ainda maior. Defender a terra dos maiores invasores que existem. Realmente, a outra não é branca. A outra é bege mesmo. Porque essa daqui é branca, ó. Essa Invasion, ó. Com... Deixa eu ver aqui. Ah, é uma mistura de Marte e Ataca. E Mib e Homens e Preto. Achei legal. Na caixa, a gente tem vários personagens, ó. Não sei se vai dar para ver direito por aqui. Acho que agora vai dar. Ó. Temos aqui vários dos personagens. Da batalha dos alienígenas contra os... Os seres humanos. Aqui temos algumas armas. Eu espero que vocês tenham gostado da Nerd Lute de Maio. A Nerd Lute de Junho, o tema, se não me engano, é algo em relação ao frio. Mas imagens de divulgação tem uma mistura de Game of Thrones, o filme Frozen mesmo. E uma coisa que eles adicionaram nessa próxima caixa, que eu até tinha sugerido no vídeo anterior. Será que vira o meu vídeo? Não sei. Que é um moletom. Porque como estamos no inverno, né? Nada melhor do que um moletom na caixa. Então vai vir um moletom dessa vez. Comenta aqui embaixo quais os elementos dessa caixa que você gostou mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.